Música E aí galera do YouTube, tudo bem? Hoje aqui no canal tem uma dica que eu acho que vai ajudar muita gente que gosta de fazer exercício ou simplesmente quer um sensor de batimentos clarinho no seu celular é muito simples você não precisa ter um S5 pra poder medir seu coração pra saber seus batimentos é... você vai precisar apenas estar no aplicativo ele tá disponível pra Android e iOS eu vou aqui na Play Store se você estiver usando um iPhone você vai na loja da Apple, iTunes e escreve Instante Rate Free ele tem a versão paga, mas eu recomendo usar na versão Free e... você vai instalar ele clica em abrir não precisa de Rote, nada você só instala o aplicativo e pronto a única coisa que você vai precisar pra funcionar isso é um celular, obviamente um sensor que seria a câmera, né? vai ser... o sensor de batimento vai ser a câmera e só... só isso mesmo e o app então é assim ele vai vir assim, detectando o pulso eu não coloquei meu dedo eu vou... peraí entrar de novo aqui você vai colocar seu dedo aqui atrás deixar ele medir esperar um momento, esperar 10 segundos pra dar o resultado então ele funciona como sensor de batimento cardíodo S5 e é isso eu vou deixar o link na descrição, tá? bem, se curtiu dá um like muito obrigada por assistir compartilha o vídeo se gostou e quer que seus amigos vejam favoritem isso ajuda muito na divulgação, tá? então é isso aí, galerinha até o próximo vídeo falou!